Na casa 5.4, onde a gente fala de metodologia, a gente vai representar quais são os conhecimentos que estão por trás daquela atividade profissional, que embasam aquela atuação profissional. Um pouco na linha daquelas que você já representou na casa 4.4. Na casa 5.4, você representa, digamos, uma subdilisão um pouco mais capilarizada dessas informações. Então, na casa 4.4, eu representei o conhecimento das finanças e gestão de projetos. Aqui, eu represento o conhecimento, por exemplo, de fazer bons balanços patrimoniais. O balanço patrimonial é uma subdivisão dessa análise sobre finanças, que é uma espécie de uma ferramenta, mas também é uma metodologia de análise da evolução patrimonial de uma empresa ou de uma pessoa. Então, esse item é fundamental para a gente ter essa boa administração das finanças pessoais, mas também das finanças de uma empresa. Ela é, assim, digamos, um elemento-chave aqui da metodologia de finanças pessoais que a gente está utilizando e que vai estar muito bem sintetizado na planilha onde você vai administrar seus dados e poder gerenciar a evolução deles e fazer boas análises sobre a sua aplicação dos recursos, sobre a evolução dos seus investimentos. Tudo que a gente conversou até agora e que a gente ainda não conversou, tudo isso vai estar sintetizado, quantificado nessa planilha de balanço patrimonial. E essa metodologia de fazer um bom balanço patrimonial, ela é, digamos, uma capacidade, uma habilidade estratégica para todo tipo de profissional poder ter autoconsciência e autoconhecimento sobre a sua própria evolução. Mas para outros tipos de profissão, e alguns exemplos da minha própria profissão também, ter um pouco de conhecimento geral sobre economia e administração, sobre tecnologia, é importante a pessoa representar quais são os conhecimentos mais básicos, mais fundamentais da sua área profissional, ter referências de livros que ela utiliza, representar também os manuais, os conhecimentos por trás de algumas tecnologias que ela vem usar. Então, por exemplo, no caso desse profissional da filmagem e da fotografia, ter um pouco de conhecimento sobre ótica de lentes, iluminação da ótica da fotografia é muito importante para que ele tenha tecnicamente capacidade de produzir mais efeitos, mais resultados diferentes com o mesmo equipamento, do que um profissional que não tenha nenhuma intimidade com todas essas funções e possibilidades que a câmera pode permitir.